Hoje vamos falar sobre o Centro-Oeste, que corresponde aos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, e a nossa capital no Distrito Federal. Os primeiros a ocuparem o Centro-Oeste foram os indígenas e depois os bandeirantes. Um dos lugares mais maravilhosos do nosso país é o Pantanal Mato Grossense. É uma visão do paraíso. São áreas que ficam alagadas em determinados períodos do ano e que formam uma biodiversidade incrível, com aves exóticas, peixes imensos, jacarés, sucuris e onças. Descer o rio Paraná de Xalana é uma experiência incrível. Boa parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás tem uma economia baseada na criação de bois, a pecuária. No estado de Goiás, Caldas Novas possui águas quentes. São águas aquecidas naturalmente com o calor do interior da terra. É uma delícia brincar nelas. No Centro-Oeste é que fica a nossa capital, Brasília, no Distrito Federal. É uma beleza. As construções foram projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. Passear em Brasília é como visitar uma cidade do futuro. É muito comum ver muitas pessoas em frente ao Congresso. Lá realizam-se vários protestos. Esses protestos são um exemplo de democracia em nosso país. Legenda Adriana Zanotto